Vamos E não era ilusão Pensando em você Fiz essa canção Sentindo você No meu coração Quero você aqui Pra te dar o meu amor Sem você ao meu lado Já não sei aonde vou Preciso te dizer Que você é o meu amor Se um dia eu te quis Quero você Você é tudo que eu sempre quis Amo você E hoje eu sou feliz É meu amor Com isso eu sou francês Pra te dizer Pra te dizer Quero você Quanto eu te vi Sentindo o coração Um amor enorme Que não era ilusão Pensando em você Já não entendi dizer É que você é meu amor E se você não conviver Preciso de você Você é meu amor Que pena que tudo Até pouco Volta pra mim Vamos ser felizes Eu te amo e te amo Eu te amo e te amo Todo dia sim Quero você aqui Pra te dar o meu amor Sem você ao meu lado Já não sei aonde vou Preciso te dizer Que você é o meu amor Se um dia eu te quis Quero você Quero você Você é tudo que eu sempre quis Amo você E hoje eu sou feliz É meu amor Com isso eu sou francês Pra te dizer Pra te dizer Quero você Penso em você Por toda a eternidade Sentindo no meu peito Um sentimento de verdade Volta para mim Preciso de você Sofro a todo instante Com vontade de te ver Preciso de você Você é meu amor Volta para mim Sinto no meu peito Uma imensa dor Que pena Que tudo acabou Quero você Você é tudo que eu sempre quis Amo você E hoje eu sou francês É meu amor Por isso eu sou francês Pra te dizer Pra te dizer Quero você Você é tudo que eu sempre quis Amo você E hoje eu sou feliz É meu amor Por isso eu sou pra você Pra te dizer, pra te dizer Quero você